É realmente esquisito estar trazendo mais um vídeo pra vocês logo nos últimos momentos de 2019 e da última década, ainda mais quando eu achava que o vídeo sobre o Fate seria o último do ano aqui no canal, mas tudo bem. Hoje eu quero conversar um pouco a respeito sobre a animação do episódio 11 de Boku no Hero, que tá todo mundo xingando a torta e a direita como se fosse uma das coisas mais terríveis da indústria da animação e como se o estúdio Bones estivesse demonizando a obra. Eu acho que vocês exageram demais e reclamam demais quando a situação ainda é favorável pra obra que vocês tanto gostam. Ah, e me desculpem se tiver barulho de fundo aí, tá bom? É o melhor que eu consigo fazer agora no final do ano. Eu adoro a história de Boku no Hero, todo o seu conceito e o background através dos personagens. E principalmente eu amo a adaptação que Boku no Hero recebeu nessas quatro temporadas e a quarta temporada está sendo a minha favorita até agora. Eu acho que as pessoas fazem um alarde gigantesco no cubículo dos otakus só porque alguém da staff foi mudado e fazem isso pra qualquer anime possível que tenha uma continuação. Se o estúdio tivesse sido mudado junto com a staff, aí já são outros 500, né? Mas se for somente uma ou duas pessoas da staff inteira, esse escândalo todo que o cubículo otaku faz é retardado demais e pode até ser desanimador para o próprio cara que é novo na staff e pode ficar ciente desse alarde na internet. Já que a internet é um mundo vasto e a notícia se espalha facilmente, né? Notícias já se espalhavam facilmente antes da internet, imagina agora que a gente tem a internet. A animação da luta do episódio 11 fez jus ao mangá com a sensação de que as coisas estavam acontecendo com câmera lenta e simplesmente estavam acontecendo. É necessário uma análise representativa de como o Mirio estava se sentindo naquele momento e da situação em que ele se encontrava. Até porque durante aqueles frames estáticos e super bem desenhados, ele não estava apenas pensando na luta, mas os frames também colidiram com as suas lembranças do passado. Algo diferente e interpretativo, mas é especial e super bem feito e eu acho que se tivesse a super animação de batalha bem coreografada que sempre tem, não transmitiria essa mesma emoção para mim, porque eu acho que é bom deixar frisado de vez em quando que Boku no Hero não é apenas luta. As lutas são apenas um componente chave para mover e moldar o background dos personagens que, consequentemente, molda a simples história da obra e transforma ela em algo muito mais além. O estúdio Bones está de parabéns em todas as temporadas e todos os episódios que foram produzidos, mas por conta dessa animação esplêndida, muita gente que assiste Boku no Hero provavelmente só vê pelas lutas e se esquece que tem uma história sendo contada através dos personagens. Uma história contada através de personagens é algo que pode vir a ser psicológico não só em Dementia, mas também pode ser psicológico através de interpretações. Você tem que sentir a história, os personagens, a emoção e essa cena do Miro contra o Overhaul transmite isso muito bem. Não é apenas vibrar de emoção por uma luta, mas sim pelo que ela tem para nos entregar emocionalmente através da história dos personagens. Então, recapitulando a minha ideia aqui, não importa se a verba abaixou por causa da produção do segundo filme do Boku no Hero, porque isso aqui foi bem feito principalmente nos padrões de adaptar corretamente a essência que o autor queria transmitir no seu material original. E sim, eu defendo que uma adaptação não precisa ser igual ao material original, mas convenhamos, quando é igual ao material original as coisas fluem muito melhor. A maioria das pessoas que curtem Boku no Hero também curtem Nanatsu no Taizai, então ao invés de vocês fazerem um alarde imenso em uma cena tão bem feita dessa que é a de Boku no Hero, por que não jogam todo esse empenho em Nanatsu no Taizai? Aqui ele sim precisa de diversas melhorias na sua animação, e sim, isso é possível sim. O estúdio Jin não se importa com os fãs de Nanatsu no Taizai, porque se eles se importassem, fariam o mesmo para poder entregar algo mediano, beirando o bom. Como é o caso da segunda temporada de One Punch Man, que é bem consistente no character design em diversos momentos, e ainda por cima tem algumas lutas muito bem coreografadas com uma animação bem legal. É realmente deplorável ver que as pessoas reclamam por qualquer coisa que aconteça atualmente em qualquer tipo de mídia. E é aí que infelizmente eu começo a acreditar naquele ditado de que estamos vivendo na geração Mimimi. A animação de Boku no Hero foi excelente nesse décimo primeiro episódio, e eu estou ansioso para ver os próximos. Eu espero que a história continue sendo contada com esse toque especial que a Staff vem fazendo desde 2016 no Estúdio Bones, e espero que essa temporada continue perfeita aos meus olhos. Porque é claro, o divertimento individual é o que importa. E eu respeito sua opinião se você tiver achado ruim e tal, mas poxa, não precisa ficar despejando ódio na internet, né? Não é porque diminuiu um pouco o que era, que vocês devem fazer protestos contra aquilo. Isso é ridículo, parem com isso e tentem apreciar a temporada. Seria muito pior se o Estúdio Bones tivesse mandado Boku no Hero para outro estúdio, principalmente se fosse um estúdio inferior, ou se eles desistissem de adaptar o mesmo. Então é isso, pessoal. Essa é a minha ideia sobre isso aqui, e eu peço desculpas mais uma vez sobre os barulhos que tem aí no fundo, mas foi o jeito que deu para gravar esse vídeo aqui. E esse definitivamente é o último vídeo do ano, então boas festas para todo mundo, feliz ano novo, e obrigado, pessoal. Obrigado por terem acompanhado o canal esse ano aqui. E se quiser bater um papo, entra no nosso servidor no Discord, o link está aí na descrição. Até ano que vem, pessoal. Falou.